Eu sou o meu milhão, querido Bom, Marcelino da Costa da bateria Muito obrigado pelo time do time do time Eu sou o meu milhão A gente vai fazer mais um set de Jai e Jai Poster Subvertendo os standards e jazzificando temas de rock'n'roll O Jai Poster Só aqueceria É difícil Só aqueceria Tchau, tchau 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 Tchau